... na nossa tarefa anterior, e dessa tarefa anterior a gente vai falar sobre a economia do continente europeu, tá? Tentando entender por que o continente europeu ainda hoje, e ainda hoje por longos e longos e longos e longos tempos, a gente vai ver ele com uma relevância econômica muito grande em todo o mundo, tá? A gente vai entender o porquê disso. Mas antes de mais nada, a gente vai retomar um pouquinho o que a gente falou na nossa aula anterior do Brexit, né? Lembrando que exit é saída e BR é a sílula dos britânicos. Então o que é o Brexit? Foi a saída dos britânicos do bloco econômico conhecido como União Europeia, que ocorreu em junho de 2016. Claro que isso abalou sistematicamente a economia da União Europeia. Vocês imaginem ter os britânicos no bloco econômico e, de repente, eles saem alegando o fato da moeda deles ter um valor maior e todo o ressentimento, todo o medo que eles tinham de acontecer uma crise e eles terem que acabar auxiliando. Então, por que a Inglaterra optou por sair temporariamente da União Europeia e formar, assim, o Brexit? Por que que ela optou? Eu tenho certeza que todos vocês colocaram que foi por uma segurança econômica. Então ela opta por sair da União Europeia por conta de uma segurança econômica. Que segurança econômica é essa? Medo de auxiliar os demais países do bloco econômico, chamado União Europeia, no momento de possível crise. Em 2016, as empresas estavam... É de um bloco econômico. Então eles preferiram sair por conta de um cuidado, né? Eles estavam com um cuidado econômico muito grande. Não, se eu falei para vocês que quando a gente está num bloco econômico, a gente tem a ideia de União faz a força, vocês imaginem se eu digo que a União faz a força, eu estou dando a mão a uma pessoa, se ela cai, eu vou ter que auxiliar ela a levantar, falando humanamente falando. E aí eu estou falando de economia. Se eu estou num bloco econômico, o país que está passando por uma crise, se me pedir auxílio, eu vou ter que acabar auxiliando. Então foi por isso que a Inglaterra optou em 2016 por sair. Agora, no final de 2019, houve um plebiscito para ver se eles tinham interesse em entrar, eles permanecem ainda fora do bloco econômico. Esse conteúdo é um conteúdo extremamente atual, a gente tem que ficar acompanhando aí, que possa ser que a qualquer momento eles se sintam confortáveis e pedem uma reabertura, uma entrada novamente ao bloco econômico. Mas por enquanto, eles estão fora, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar da Europa e esse destacamento da Europa como uma economia importante, né? Por que a economia destaca-se como importante continente? Por que a Europa, ela se destaca como um importante continente do mundo? Quando a gente fala de Europa, eu posso falar de clima, que a gente já falou, de vegetação que já falamos, de formação populacional que nós já falamos também, mas por que a Europa é destacada no mundo como um importante continente? Vamos começar agora a entender o processo histórico que levou a Europa ao título de continente importante. A gente vai falar de algumas características históricas e geográficas que a gente tem esse contato até hoje e a gente sabe que fez a Europa deslanchar. Eu estou falando para vocês do contexto histórico, mas a gente vai começar lá no século XV. Imaginem, nós estamos no século XXI. Quando eu falo século XV, é algo que remonta a 600 anos atrás. É muita coisa, é muito tempo. Desde o século XV, a Europa já tem todo um destacamento de relevância no mundo inteiro. Quando nós falamos de capitalismo, eu tenho certeza que vocês lembram disso, nós falamos de capitalismo e nós falamos de mercantilismo. Capitalismo comercial ou capitalismo mercantilista, que foi a primeira fase do capitalismo que aconteceu no século XV. Visão do lucro. Quem é, aonde é, relembrando aí nossas aulas, onde é que inicia o capitalismo no mundo inteiro? Não foi no continente europeu? Lembra que eu falei para vocês? O capitalismo tem início na Europa, no século XV, pós-feudalismo. Então, olha só, já remonta como importante continente. Eu tenho um outro fator extremamente relevante aí no continente europeu, que deslanchou o resto do mundo, mas que teve o ponto principal como sendo esse continente, que é o desenvolvimento da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial no século XVIII, e aí a gente também já falou de capitalismo industrial. Essa primeira revolução industrial, ela foi de suma importância para o resto do mundo. Imaginem que dentro de um continente, e mais uma vez a Inglaterra como sendo, o país que foi berço, a gente chama de berço, porque foi onde nasceu a primeira revolução industrial no século XVIII. Eu estou falando do século XVIII, ó, muito tempo atrás. Há 300 anos atrás, a gente tem a primeira revolução industrial. O ser humano não tinha a mínima ideia do que era uma máquina. E o continente europeu, na Inglaterra, eles fizeram a primeira máquina a vapor. Olha só que importância. Então, desenvolvimento da função da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, no século XVIII, na Inglaterra, o uso da máquina a vapor para transformar a matéria-prima em produto a ser consumido pela população. A Inglaterra. Por que na Inglaterra? Por que a primeira revolução industrial acontece na Inglaterra e não acontece em outro país europeu, já que a Europa já estava enriquecida dentro do capitalismo mercantilista, de tanto ouro, de tanta prata, de tanta matéria-prima importante que vinha trazendo para dentro do continente? O que foi lá na Inglaterra? Porque a Inglaterra era o único país do continente europeu que tinha enormes jazidas, entendam jazidas como reservas de carvão mineral. E qual era o combustível que alimentava a máquina a vapor? O carvão mineral. O carvão mineral e sua queima. Eles colocavam o carvão mineral, a queima do carvão mineral liberava vapor, esse vapor fazia com que a máquina funcionasse. A máquina começou a funcionar e começou a fazer o serviço do homem. O homem que era artesão, o cidadão artesão, ele começa a perder a função aí. Por quê? Porque agora quem transforma a matéria-prima no produto finalizado não é mais o ser humano, e sim a máquina. Ah, mas a máquina a vapor é muito lenta, enfim. Sim, mas eu estou falando de século XVIII. Primeira Revolução Industrial. Olha a importância da Europa para o resto do mundo. O mundo inteiro se voltou para a Europa e começou. Nossa, esse continente é um continente de muito poder. fez acontecer a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial mercantilista, expandiu terras para o resto do mundo, dominou terras pelo mundo inteiro, e fez acontecer a primeira Revolução Industrial. Nossa, quanta informação e quanta relevância esse continente tem para o mundo inteiro. A Inglaterra foi o primeiro país a registrar a atividade industrial. Antes, não tinha a mínima noção do que seria a indústria, do que seria a máquina, era o ser humano que fazia esse papel. A Revolução Inglesa promoveu a burguesia e o poder da burguesia. O acúmulo de capitais necessário impulsionou a industrialização e, para isso, a Inglaterra investiu na transformação da estrutura agrária e na expansão marítima comercial. O que é isso? O que aconteceu aqui? Eu queria que vocês entendessem que a Europa, quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, claro que isso foi um fator extremamente relevante para o mundo inteiro, eles começaram a transformar o espaço geográfico europeu, principalmente na Inglaterra. Se eu falo para vocês que a primeira Revolução Industrial acontece na Europa, mas de uma forma muito intensa na Inglaterra, o espaço geográfico europeu e, de uma forma muito específica, o inglês, ele começa a ser transformado. Imaginem no século XVIII, onde o ser humano, ele era o que produzia, aquilo que ele precisava, através do artesanato, que era a transformação da prima num produto finalizado. E, de repente, não é mais o ser humano, é uma máquina. Ah, mas por que isso aconteceu na Europa? Lembrem-se, a Europa já estava enriquecida. Ela já estava enriquecida desde a expansão marítima. Claro, e com tecnologia, e com mão de obra. Já no século XVIII, eles dominaram uma tecnologia que hoje, para a gente, é muito simples. Mas, na época, foi a tecnologia. Então, eles já dominavam tudo isso para fazer acontecer algo que foi de uma importância que faz, até hoje, a Europa ser olhada pelo mundo inteiro com muito respeito. Fora as duas guerras mundiais em que a Europa participou. Mas vamos, primeiro, agora, falar de industrialização. Então, vamos lá. O que acontece lá na Europa que começa a transformar o espaço geográfico de uma forma muito intensa já no século XVIII? Transferência da população da zona rural europeia para a zona urbana. Por que isso? Eles precisavam de mão de obra. Eles precisavam de mão de obra, então, eles começaram a tirar a população da zona urbana e da zona rural trazendo para a zona urbana, da zona rural trazendo para a zona urbana. Eles precisavam de mão de obra. Mão de obra para quê? Para trabalhar na indústria. E isso o espaço geográfico europeu usou no século XVIII. A gente não pode esquecer o tempo que isso aconteceu, tá? Ele já começa a ser transformado. A necessidade da ampliação da mão de obra, a aglomeração urbana e a formação de novos polos urbanos. Quando você começa a tirar a população que está na zona rural e trazê-la para a zona urbana, você começa a transformar o espaço geográfico de uma região. Quando uma indústria surge no local, ela começa, de fato, a transformar toda a geografia do local e a importância desse local. Então, não vamos esquecer isso, tá? Lá no século XVIII, já havia transferência da população da zona rural para a zona urbana da Inglaterra, porque as indústrias estavam acontecendo e eles precisavam de mão de obra. E já pensando em mão de obra salariada para alimentar o capitalismo, tá? Num mundo em que estava começando a acontecer a colonização, a gente já tinha uma Europa com a primeira indústria acontecendo. Olha só que importância, né? Que importância esse continente ele teve para todo o mundo. Mais à frente, a gente tem o aumento da oferta de alimentos, aliado ao desenvolvimento da medicina, proporcionou o aumento da população, que é associado ao êxodo rural. O êxodo rural é a saída da população do campo para a cidade, ampliou a oferta de mão de obra barata nas cidades. Automaticamente, esse êxodo rural que aconteceu na Inglaterra, essa população saindo do campo e vindo para a cidade, ela transformou a cidade. A mão de obra, ela começou a ser assalariada, mesmo que assalariada de forma barata, mas ela começou a ter dinheiro e esse dinheiro começou a circular e começou a transformar um continente europeu já no século XVIII. Houve uma melhoria na rede de transporte. Lembrando que quando a gente fala de circulação de produtos dentro de um determinado espaço, a gente tem que falar de rede de transporte. Não tem como não falar de fluxo de transporte. A matéria-prima precisa chegar na indústria, a indústria precisa produzir e esse produto finalizado precisa sair. Esse ir e vir a gente chama de rede de transporte. Então, já no século XVIII, mesmo ainda com a locomotiva alimentada a vapor, o navio alimentado a vapor, tudo era o vapor porque era o combustível da época. Eles não conheciam ainda o petróleo, a eletricidade, era só o carvão. Mesmo assim, muito lento, muito devagar, vagaroso, eles conseguiram transformar o mundo. Eles conseguiram transformar o mundo porque depois vieram as outras revoluções industriais. Mas o berço da revolução, da primeira revolução industrial foi na Europa, na Inglaterra. Por isso, esse continente, ele tem uma relevância econômica para o mundo inteiro, histórica e econômica absurdamente grande. E a estrutura desse continente, ela vem sendo formada desde o século XV. Então, olhar para o continente europeu com um olhar realmente de imponência e eles têm é porque o contexto histórico geográfico deles leva eles a terem toda essa importância econômica para o mundo inteiro. O espaço europeu começou a ficar interligado. Claro, o produto tinha que sair das fábricas e ir para todo o continente. O primeiro continente do mundo a se industrializar, mais uma vez, foi a Europa. No século XVIII, ele já estava inovando com suas máquinas e locomotivas a vapor. Gente, uma máquina e uma locomotiva a vapor no século XVIII é algo semelhante à tecnologia de ponta que a gente vive hoje. É muita coisa. No século XVIII, você colocar um carvão mineral e o vapor da queima dele vai fazer um meio de transporte se locomover, isso era muito importante e eles precisavam disso. Então, o espaço europeu começou a se, a gente chama de dinamizar, ele começou a ficar dinâmico, ele começou a ter circulação de pessoas, circulação de produtos e com isso o surgimento de cidades. Não esqueçam que a população estava migrando do campo, fazendo o êxodo rural, buscando melhores condições de vida, buscando vaga, buscando trabalho, já com a ideia do capitalismo, do lucro. E o continente europeu começou a ter um desenho completamente imponente. Lá, mais uma vez, não vamos esquecer, queridos, lá no século XVIII. Beleza? Qual a importância da primeira revolução industrial para o desenvolvimento do continente europeu? Vamos parar para pensar? Eu queria que vocês pensassem isso, né? Qual a importância da primeira revolução industrial para toda essa relevância econômica, para toda a importância econômica do continente europeu? Vamos parar para pensar juntos? Olha só o que a gente já falou. A primeira revolução industrial foi a máquina ao vapor transformando a produção. Então, não era mais o artesão que transformava a matéria-prima num produto finalizado, e sim a máquina. Imaginem uma máquina chegando no século XVIII, alimentada por carvão mineral. O carvão era a fonte de energia da época, e eles descobriram que na Inglaterra tinha muito. A Inglaterra começou a se industrializar. Automaticamente, isso, a Inglaterra precisava mandar esse produto finalizado para outros países, para poder ter lucro. Com essa circulação de via de transporte, que era a locomotiva a vapor, outras cidades começaram a acontecer, e a Europa começou a se desenvolver economicamente e estruturalmente. Imaginem só como é que foi essa transformação europeia lá no século XVIII. Então, qual a importância da primeira revolução industrial foi importante porque a economia da Inglaterra começou a acontecer a partir da primeira revolução industrial. A economia começou a dar salto já no século XVIII. Eu queria que vocês colocassem isso como perguntinha no caderno de vocês para vocês poderem sintetizar o que a gente falou nessa aula. Então, assim, coloquem aí. Vamos pensar em tudo que nós falamos, vamos pensar no que eu acabei de explicar agora e coloquem aí no caderno de vocês. Qual a importância da primeira revolução industrial para o desenvolvimento do continente europeu? O que vocês acham? Tudo que eu falei, mais um pouco, né? Ah, não, eu acho que teve isso, teve isso, não sei, tá? Podem pesquisar? Podem. Vamos sintetizar no caderno com tudo que eu falei, mas se vocês sentirem necessidade de pesquisa, fiquem à vontade, tá bom? Então, coloquem como tarefa, na próxima aula a gente já vai entrar numa outra parte que não é mais a economia do continente europeu, a gente já vai estar numa outra parte do continente europeu que não é a economia, tá bom? Fiquem com Deus, façam a tarefa, não esqueçam, tá? A importância desse conteúdo para a vida de vocês é muito grande, vocês o tempo todo vão estar ouvindo em primeira revolução industrial, segunda, terceira, no oitavo ano, no nono ano, no ensino médio, esse é um conteúdo extremamente relevante porque é um continente muito importante. Então, vira e mexe, a gente vai estar batendo em Europa o tempo todo por conta dessa imponência que eles têm, tá bom? Imponência é essa tida desde o século XV com o capitalismo comercial e logo depois do século XVIII com a revolução industrial, tá? Então, façam a tarefinha, um beijinho, fiquem com Deus, tá bom?